A gente já tem instalado algumas ovitrampas. A instalação é bem simples, a gente coloca água no potinho, um vasinho de planta com o furinho, enche até a parte onde tem os furinhos, coloca a paletinha com a argosidade para cima e colocava no ambiente residenciário, que possa favorecer a exposição dos unscritos. No caso, a intenção seria pegar o aviso do Vobrito para saber se ele realmente está presente na região. Tem um método do Vobar que representa para mim uma continuidade de um trabalho que já vem sendo feito no Brasil e que tem surtido resultados que for para cima, para preservar a vida das pessoas, dos moradores. Ninguém quer sofrer com o bem, exigir com o chefe de nuvem.